Prefeito, em que pese as precipitações chuvosas, logo logo estará se iniciando a obra do PIA, na sede do município de Mutá, a importância de sua revitalização para a economia e turismo locais. Além dela, poderia também alencar a questão prevista por parte da administração municipal? Sim, nós temos quatro obras hoje, a nível de Prodetú e a nível de Estado. O Estado, a reforma da BA 883, que está sendo discutida com o Estado, inclusive, para que ela seja feita toda em CBUQ, o que vai ser muito bom para a gente. A empresa já deve retomar os serviços agora em julho ou no máximo em agosto. A construção da escola estadual aqui no município também, já teve licitação, já está aí prestes a ordem de serviço do governador. E no Prodetú, os dois PIAs, que são o PIA da sede e o PIA do Mutá, numa revitalização que vai tornar esses pontos ainda mais agradáveis. Então, essas são as quatro intervenções a nível de Estado e a nível de Prodetú. E no município, a gente vai começar agora o Campo do Palma, que é um sonho da comunidade, com certeza vai ficar muito bonito, a Escola da Embiara, a UBS do Capão, calçamentos na Pirajuía, calçamentos na Ilha da Ajuda, enfim, diversas obras, e nos outros distritos também, a gente sempre vai estar, com certeza, fazendo alguma coisa, mas a gente espera que daqui até 31 de dezembro, quando se fim do nosso mandato, que a gente possa entregar à sociedade jaguaripense, ao povo jaguaripense, muitas outras obras, visando melhorar ainda mais a qualidade de vida do nosso povo. E reafirmando o nosso compromisso da última eleição, meu e de Pepezinho, eu acredito que ao final desse governo a gente vai poder olhar para trás e dizer que valeu a pena e com o número recorde de obras e de realizações. Prefeito, diante de toda a situação gerada pelo coronavírus, expectativas com relação às eleições municipais. Sua conjuntura estaria trabalhando nesse sentido? Veja bem, obviamente que o coronavírus deu uma... acho que desviou muito o nosso foco, obviamente. A gente ficou 100% focado, especialmente na área de saúde pública e na administração pública. A gente se dedicou muito pouco à parte política e tal, a não ser a questão de organização dos partidos e tudo, e contei muito com o Pepezinho nisso. Eu acredito que a eleição vai ocorrer normalmente, acredito inclusive que não vai haver adiamento, principalmente por se tratar de uma cláusula pétrea, né? A questão da... teria que ser uma emenda constitucional para modificar qualquer coisa nesse sentido. Alguns médicos dizem que o ideal seria adiar, outros dizem que não, mas enfim, isso aí a gente deixa a cargo do Congresso Nacional, que é o poder competente para estar cuidando disso. E da nossa parte aqui, os nossos pré-candidatos já estão todos organizados, os devidos partidos, os pré-candidatos também a prefeito e vice já estão definidos pelo nosso grupo. Será o ex-prefeito Arandas como pré-candidato a prefeito, e o atual presidente da Câmara, Adé, como nosso pré-candidato a vice-prefeito. E temos muita fé, muita esperança que eles tenham uma grande vitória e que dêem segmento a um trabalho vitorioso, a um trabalho coordenado. E eu acredito muito que vão ser eleitos e acredito muito que farão uma grande gestão. Já que o senhor não vai disputar a reeleição, como é que o senhor vê a questão de uma disputa de uma cadeira na Assembleia Legislativa? Veja bem, amigo, a gente sempre fala que quem é do mar não enjoa, né? Por mais que nós estejamos fazendo a opção de não seguir aqui, nesse momento, numa reeleição, até porque eu sou muito sincero, desde sempre eu falava muito isso com Arandas, eu não sou adepto da reeleição. Eu acho que a reeleição não faz bem a democracia. Nunca gostei da questão da reeleição. Mas, com relação à Assembleia, você sabe da minha proximidade, da minha amizade com o deputado federal Antônio Brito, e ele já pensou isso por muito tempo, da gente fazer uma dobradinha aqui na região e tal, de seguirmos juntos nesse trabalho. Mas hoje, te confesso que não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Estou num momento muito voltado para a família, tenho dois filhos muito pequenos, tenho meus pais que estão idosos. Então, nesse momento, eu preciso me dedicar muito a algumas questões familiares, inclusive de negócios da família. Então, eu acho que eu vou estar pronto para ajudar Jaguaripo sempre no que for necessário. Mas, assumir uma pré-candidatura a deputado seria deixar de estar aqui à frente da Prefeitura para estar a serviço de todo o povo baiano, visitando os municípios e vendo as demandas para poder se construir uma candidatura vitoriosa. Acredito que nesse momento, em 2022, não vai ser esse momento. Se esse momento vai ocorrer na frente ou não, a gente deixa para o futuro. Mas acredito que em 2020 e em 2022 não passa realmente pela nossa cabeça a disputa da eleição. Finalizando, prefeito, os munitos estarão, por conta do coronavírus, impedidos de dar asas às festividades juninas. Quais as recomendações por parte do município e a sua mensagem à população jaguaripense? É, rapaz, é uma situação que deixa a gente muito triste, né? São João era aquela época que todo mundo ficava tão feliz, tão animado, dançando forrozinho, maçando milho, especialmente a gente do interior aqui e o pessoal da zona rural também vive muito intensamente essa questão do São João. Todos muito tristes, mas todo mundo consciente de que, infelizmente, esse momento não cabe celebração de São João, não cabe celebração festiva, até em respeito às famílias que estão perdendo aí entes queridos pelo país inteiro. Já passam de 50 mil mortes. Então, acho que seria um desrespeito a essas famílias e um ato descoordenado, um ato abusivo até com relação à saúde pública. Então, todos entenderam, acho que não passa pela cabeça de ninguém e fica um gostinho maior para o São João de 2021. Acho que todo mundo vai estar ainda mais animado, mas a expectativa para 2021 ainda vai ser maior, porque a gente vai estar com esse ato aí que em 2020 não vai ter eleição para... não vai ter São João. E em 2021 todo mundo vai voltar com muita força e todo mundo entendeu muito bem. A gente pensava num São João diferente esse ano, num São João com mais atrações de peso, porque a gente fazia o tradicional rodeio e aí o pessoal esse ano já tinha pedido que a gente contratasse bandas com mais nome, com mais presença, para que a gente pudesse fazer um São João ainda melhor. Não foi possível por causa da pandemia, mas eu tenho certeza que em 2021 teremos um grande São João e todo mundo junto se abraçando novamente e dizer à população que isso vai passar. Tem que ter muita fé em Deus, cada um fazer a sua parte, tentar manter um higiene melhor, tentar usar máscaras, tentar poupar os nossos idosos e acho que isso é muito importante nesse momento, o isolamento dos idosos, para que a gente não corra o risco de contaminá-los e em contaminando eles a gente tenha um número maior de mortes. Então, nesse momento, é a gente ter muito cuidado com os nossos idosos e se cuidar. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue vencer esse vírus o quanto antes. E seguir a vida, trabalhar, chamar muito por Deus, rezar, orar, para que a gente possa vencer essa batalha rapidamente. e ir para que a gente possa vencer E aí E aí E aí E aí